Por outro lado, a boa notícia é que o número de casos confirmados de covid-19 no Piauí caiu consideravelmente. Os especialistas comemoram, mas ainda mantém a recomendação para o uso de máscaras em ambientes fechados ou com aglomeração. A taxa de positividade para covid-19 no Piauí caiu de 25 para 9%. O índice, medido pelo exame RT-PCR, é considerado moderado. Mas, para que a pandemia fique sob controle, precisa ser inferior a 5%. Os gráficos mostram ainda que o número de casos por dia a cada 100 mil habitantes é de 8,06, enquanto de mortes, na mesma escala, é de 0,3. Na mesma semana epidemiológica avaliada, a taxa média de ocupação de leitos de UTIs ficou em 40%. Este professor da Universidade Federal e membro do Comitê de Operações Emergenciais explica que, apesar dos dados considerados positivos, ainda é preciso ter cautela e manter algumas medidas que ajudam a evitar a covid-19. O importante, eu acho que a população já percebeu isso, que quando está melhor a situação, a gente pode relaxar um pouquinho mais. Se ela eventualmente piorar de novo, a gente tem que entender que precisa regredir com as medidas de proteção, como o uso de máscara, por exemplo, mas, sobretudo, vacinar. Os estudos da Universidade Federal também apontam para uma realidade considerada preocupante sobre a vacinação. As mortes por covid-19 no Piauí estão concentradas nos pacientes que não tomaram as doses de reforço. Outro fator que preocupa os pesquisadores é que, apesar de já autorizada pelo Ministério da Saúde, a vacinação de crianças de 3 e 4 anos ainda não foi iniciada na maior parte dos municípios piauienses. O motivo é a falta de estoque de doses da Coronavac, imunizante autorizado para aplicação nessa faixa etária. A Anvisa autoriza, mas o Ministério da Saúde não estava com esses lotes de vacina disponíveis e gera esse atraso. Então, é uma preocupação, a gente precisa avançar e imunizar também as nossas crianças. Nos próximos dias, os dados do painel desenvolvido pela UFIP em parceria com a Fiocruz devem ser analisados pelo COE estadual e podem embasar um novo decreto com a flexibilização de algumas medidas sanitárias.